Olá, galera! Tudo bom? Sejam bem-vindos, né? Vamos aí às perguntas e respostas da galera lá da comunidade. Tem muita coisa ainda, gente. Mas vamos tentar, né? Vamos lá. Virgília, Virgília Lima. Vamos lá. Pergunta, ela fala assim, um dia Liz, a 1 e a 2 já respondida a 3. Qual seria a atitude do Jean ao descobrir que as pessoas em quem confiam boicotam seus relacionamentos? Visando apenas interesses, né? Vamos lá, né? Esse é o tema do nosso vídeo. Eu tinha falado pra ela que eu ia fazer um vídeo separado, né? Vamos lá, né? Vou fazer então. Vamos ver. Qual será a atitude do Jean quando ele descobrir as tramóias das pessoas, né? Boicotar, que boicotar aí seus relacionamentos, divisando apenas lucros financeiros, né? Vamos ver, né? Deixa eu voltar mais pra cá um pouquinho, né? Então, muito assim. Aparecida? Meu nome não é aparecida, tá? Não tem nada de aparecido no meu nome. Meu nome é um nome comum, gente. Meu nome é verdadeiro. É um nome comum. É um nome bem brasileiro. Vamos lá. Eu gosto do meu nome. Vamos lá. Vamos ver qual vai ser a reação do Jean, né? Quando ele descobrir toda essa tramóia aí, né, Vigília? Assim como você, muita gente gostaria de saber, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Porque eu tinha visto que ele ia rodar dos baianos. Mas, na verdade, ele vem descobrindo aos poucos muita coisa, né? Já descobriu as questões financeiras. Então, assim, bobo ele não é, né? Mas vamos ver quando ele descobriu a respeito de Demethe, né? Quem mandou as coisas, como é que foi. Então, ele abriu os olhos aí pra tramóia. Vamos ver. A vida amorosa dele é lá, a torre, ó. A casa vai cair, meu nome. Nossa Senhora, gente. Ele vai, ó, seis dias fadas. O que que ele vai fazer? Olha lá, vai cair, ó. Ele tava cego. Olha aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu vou mostrar a carta pra ver se tá vendo a pessoa amarrada, ceda, sem saber. Isso vai acabar, gente. Tá? Ele vai enxergar isso, sim. Olha lá o sol. Ai, gente. Com certeza a verdade virá. Olha a espiritualidade ajudando aqui. Jean consegue, tá? Se libertar disso, tá? Vem uma clareza pra ele. Ele vai ver o quanto que a vida dele foi atrapalhada. O quanto que ele foi cego, sabe? As coisas acontecerem ali em frente. Debaixo do nariz dele, tá? Então, aqui me traz basicamente que ele vai descobrir ainda, né? Que manipularam aí a vida amorosa dele, tá? Vamos lá. Qual vai ser a atitude dele, tá? Isso que a Virgília quer saber. Qual será a atitude do Jean-Amand, né? Nesse tirolo. Vamos lá. Oba! Qual será a atitude do Jean-Amand, o que que ele vai fazer, qual atitude que ele vai tomar. Qual será a atitude do Jean-Amand, o que que ele vai fazer, qual é a atitude do Jean-Amand. Olha, ele vai, o que que ele vai fazer, que eu vejo aqui ele pedindo ajuda a essa mãe, tá? Ai, dona Gula, coitada. Ô, amiga, eu sei o que é isso. Eu tenho dois filhos, filha. E quando a coisa tá ruim, né? É mamãe. Quando a coisa tá boa, não se mete não, mãe. Não se mete não porque eu já sou homem. Não se mete não porque eu já tô adulta, mãe. Né? É isso. Aí quando, né, o barquinho começa a afundar, fala mamãe, né? Gente, brincadeiras à parte. Mas eu vejo... Olha só, o que que Jean-Amand vai descobrir? Vai. Vai ter a consciência. Alguma coisa vai mostrar pra ele. Vai clarear o sol, né? Vai iluminar os pensamentos dele. O que que ele vai fazer? Ele vai pedir a mãe ajuda, tá? A Imperatriz, ele vai conversar com a mãe. Vai pedir ajuda. Oito de paus, né? Nove de paus. E agora, o que eu faço, né? Olha. Oito de ouros, valete de copas. Ele vai pedir ajuda à mãe pra mudar alguma questão amorosa, tá? Eita, gente. O que será que ele vai querer que gude em fase? Bom, vamos lá. Qual vai ser a atitude dele? Primeira atitude dele. Ele vai querer se afastar de pessoas e lugares. Você viu lá na outra abertura, né? Então, vamos lá, Virgília. Respondendo objetivamente a sua pergunta pra gente não ficar de lero aqui, tá? Eu vejo o Jayaman se afastando de pessoas e de situações e de lugares. Vai pedir ajuda à mãe. Vai ter uma conversa com a mãe. Como resolver essa questão, tá? Amorosa, tá? Ele vai pedir socorro à Dona Budem. Vamos ver aí, né? Vamos ver mais um pouquinho que eu quero falar das atitudes do Jayaman. Nessa questão. Nessa questão. É, gente. Olha só o que vai acontecer, tá? As de ouro, as estabilidade. Olha só, ele vai tentar resolver aí a questão dele com seis de copas, como sai aqui, ó. O que que o Jayaman quer? Seis de copas, quatro de paus. Tá? O que que significa quatro de paus, Luiz? Olha. Estabilidade, alegria, festividade. Estar cercado de pessoas que você gosta. Tem algumas versões que falam de casamento, união, uniões sólidas, casamentos, né? Porque fala da estabilidade de uma união. Então, é, ó. A estabilidade de um seis de copas, né? Nove de paus, o imperador. Então, assim, aquilo que impediu o Jayan, né? De enxergar algumas questões, vai trazer pra ele uma estabilidade maior, tá? Eu vejo a... Gente, a Dona Guden vai ter que se meter aí, tá? Ajudar o Jayan, tá bom? Vamos ver o que que Guden fará? Ah, eu gosto tanto da Dona Guden. Dona Guden, eu sou mamãe igual a senhora, tá? Eu não sei quanto eu tô chamando ela de senhora. Vai ver que ela tem a mesma idade que eu, né? Quanto não ela deve ter, gente? Aí. Vamos lá. Pra vocês me digam aí quantos anos tem a Dona Guden e a mãe. Vamos ver o que que Guden fará com o Jayan, né? Vamos enfocar. Tipo, e agora, José, né? Dez de copas, cavaleiro de copas e a imperatriz. Ela vai tentar ajudar, né? Ela vai, coitada, né? Vai receber uma missão quase impossível aí. O que que vai acontecer com o Jayan? Ele vai se encher de pessoas, de circunstâncias e até mesmo de um lugar, tá? De um lugar. Eita, laia. Eu vou arriscar e dizer uma coisa de hoje, tá começando a ficar de saco cheio. Da onde ele está vivendo, tá? Bom. Descobrindo tudo isso, ele se afasta de pessoas, circunstâncias, situações. E ele busca abrigo, socorro na mãe. A mãe dele, eu já falei isso pra vocês, eu tenho o mapa astral dele. No mapa astral, você pode pensar que eu posso ter um dia... Eu falei que eu ia mostrar o mapa astral. Eu vou mostrar pra vocês o mapa astral dele, onde fala que a mãe dele, olha se essa da vida dele, é o farol no meio do oceano, gente. É aquela luz do meio do oceano, é a mãe dele. Eles têm uma ligação de alma muito grande. A missão da mãe dele na vida dele é grande. Inclusive, eu falei que Jayaman se casa um dia assim, não tão rápido, mas ele se casa um dia com uma pessoa, um afeto da mãe. Ou seja, uma pessoa que a mãe gosta bastante ou vai vir a gostar bastante. Ou seja, a pessoa com quem Jayaman vai se casar não é ninguém que Dona Guden vai desaprovar, tá? Então, pode ser uma pessoa que ainda virar, que vai conquistar a Guden, que ela gosta, que ela vai gostar bastante, tá? Então, assim, a gente vê aí a importância dele. Ele vai escolher muito, né, dentro desse âmbito, é o destino que essa comunhão com a mãe dele continue. Por isso, a pessoa que vem pra vida do Jayan vai agradar a Guden, tá? Então, é isso. Bom, então tá aí, tá respondido, né, Virgina? Acho que até me aprofundei demais, virou um tema. Eu ia fazer... Às vezes acontece isso. Eu ligo a câmera pensando que eu vou fazer uma coisa e acabo fazendo outra, tá? Então, respondendo a sua pergunta, ele tomará essas atitudes, tá? Ele vai se livrar de pessoas, circunstâncias, situações e querer até sair de lugares, tá? Segunda. Segunda atitude que ele vai tomar. Ele vai procurar a mãe. Ajuda. Na mãe ajuda. Socorro que eu faço. A mãe vai tentar ajudar, sim, tá? Então, acredito que Guden dará uma boa ajuda aí pra resolver essa questão aí do amor dele, tá? Na segunda pergunta, você fala assim, Jane Demet fazendo as pazes, assumindo publicamente o amor entre eles? Assumindo publicamente o amor entre eles? Continuariam permitindo a interferência de fofocas e mentiras da mídia, família, produtores, fãs nessa relação? Então, né? Aqui, Virgínia, já é uma suposição, tá? Por quê? Porque fato que ele vai descobrir o que fazem por fazer, né? O que ele tava sendo induzido sem saber, tá? Mas, assim, aqui você já tá falando se ele ficar com Demet. Então, aqui é um se. Então, a gente vai fazer uma abertura em cima de uma suposição. Se, né? Então, a resposta também serão se eles se reconciliarem. Então, vamos ver como é que se Jane e a mãe e Demet e os Demet se reconciliarem, como é que eles vão levar essa relação, né? Com tanta fofoca, com tanta confusão e interferência na vida deles. Eles vão fazer o quê? Eles vão aceitar? Como é que vai ser? Vamos lá. Só pra terminar de responder a Virgínia, porque eu fiquei de respondê-la. A temperança, amei, tá? Rainha de Copas. Três de espada, temperança, rainha de copas, três de espadas. Oito de ouro. Um enforcado. Olha, eles não vão permitir muitas coisas, não. Já vai virar imperador. É, já zucco. Já zucco e a mazucco vão. Casaduco? A gente fica até com dificuldade de imaginar o dia casado, né? Vamos lá. Eles vão optar pela harmonia, tá? Até porque a gente sabe que a Demet, ela tem uma maneira de lidar com o público, de lidar com a mídia tranquila, mais amena. Ela tem um jogo de cintura melhor pra lidar. O Jan, talvez porque a imprensa tenha ferido mais, tenha batido mais nele, ele já é um pouco mais reativo. Mas eu vejo que eles vão optar pelo cuidado, né? Vão estar alertas, não vão deixar as pessoas se meterem, mas eles vão cuidar, né? É o que eu vejo aqui, ó. Tirando as cartas, vamos botar as cartas positivas, tá? Ó, vamos botar as cartas positivas aqui. E as negativas, ó. Olha as negativas. O enforcado, três de espadas e o cavalete, o cavalete de espadas. Significa o quê? Que eles vão estar alerta pra se defender. Ou seja, ninguém mais vai meter a coleta, tá? Acabou. Acabou as interferências, tá? O que que vai acontecer? Ó, a rainha de copas, a mulher amada, o maridão lá com ela, o casamento, a temperança e oito de outros, tá? Eu separei assim, porque às vezes as cartas misturadas, o povo tem dificuldade de entender, né? Então, assim, a gente lê as cartas na sequência, mas a gente também separa. Eu também, quando olho as cartas, eu separo as cartas, tá? Na minha mente. Então, aqui, ó. Eles vão cuidar da relação. Eles não vão deixar que oito de outros vão ter muita atenção, cada detalhe. Eles vão optar pela temperança. Não será uma defesa agressiva, defensiva. A pessoa fala, mas a pessoa já tá armada, mas eles estarão de olho, sim, ó. Eles estarão na defesa da relação, pra evitar três de espadas. Sofrimentos, tá bom? Eu acho que, se eles se reconciliarem mesmo um dia, ninguém mais separe esses dois por causa de fofoca, não. Entendeu? Ah, mas não separa mesmo. Então, essa resposta aqui não é uma previsão. É uma suposição, tá? Que fique claro. Porque eles não voltaram, tá? As coisas não estão bem entre os dois. A gente não sabe o que eles vão decidir. Então, a gente tá fazendo uma abertura em cima de um se. E a resposta também é um se eles voltaram. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu ia fazer respostas aí da comunidade. Mas, eu tinha prometido mesmo que eu ia fazer um vídeo especial aí sobre esses assuntos. Porque eu acho importante, tá bom? Então, tá aí, Virgília. Eu espero ter te respondido. E também respondido a maioria aí das seguidoras. Né? É uma olhada maior aí sobre as questões. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.